Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, terça-feira cinco de dezembro. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa homilia diária, a nossa reflexão diária com o Evangelho do dia a partir da liturgia da Santa Igreja. Uma alegria ter você aqui. Você já se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E ao longo aqui da proclamação da Palavra de Deus, para o YouTube é importante joinha, like e comentário, tá bom? Se você quiser ficar mais perto de nós, na descrição desse vídeo tem link de grupos de WhatsApp, Telegram, onde você recebe todo o nosso conteúdo de evangelização e você pode então ficar mais perto de nós, tá bom? Lembrando você, tem gente que já pergunta, dia 19 desse mês, vai ter sim a missa do Impossível com São José, 6 da manhã e 19 e 30 horas, após a missa da 6 da manhã que é transmitida pela TV Evangelizar, vai ter sim esse mês a nossa peregrinação nas nossas capelas, que é tudo tão bonito. Vou até pedir para a equipe passar rapidinho para você um videozinho de como é essa peregrinação. A gente tem a missa 6 da manhã, após a missa tem o café da manhã, você que vem de fora, e a gente vai nessas capelas, nessas igrejas, vai até a hora do almoço, e eu vou junto com vocês, a gente reza, prega a palavra, tá bom? E vive esses momentos, ó, com Nossa Senhora Aparecida, com Santo Antônio, a Senhora da Pem, São Judas, Tadeu, que são os nossos padroeiros aqui, e você vai poder conhecer as nossas igrejas em cada uma, ter um momento de espiritualidade, de oração, que tem edificado a vida de pessoas do Brasil e de fora do Brasil, que tem estado aqui conosco no Santuário São José de Alto Piquiri. Então, dia 19, que eu nem sei que dia da semana cai, vamos olhar aqui rapidinho, gente? Vou dar aqui um segundinho, vai cair numa terça-feira, teremos, tá bom? E a segunda missa, né, à noite, daí não tem essa pregnação, que é às 19h30 horas, você é convidado a estar aqui conosco também. Queridos, vamos ao evangelho de hoje, então, Lucas, capítulo 10, versículo de 21 a 24, diz assim, Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-os para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que venham que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo. Não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo. Não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E Jesus exultou no Espírito Santo e proclamou um grande louvor, assim como sua mãe Maria, quando estava grávida dele, né? A fruta não cai longe do pé, lembra? Que Maria cantou, a minha alma engrandece o Senhor. Meu Espírito, se alegre em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a pequenez, a humildade da sua serva. E aqui Jesus vai dizer, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, mas as revelastes aos pequeninos. O que aconteceu aqui com o texto do Evangelho? Naquele momento Jesus exultou. Qual o momento? O momento em que volta para Jesus 72 discípulos que ele havia enviado, dois a dois, Jesus mesmo não foi, e Jesus enviou para pregar e curar, e aí eles voltam contando as maravilhas, né? Todos muito felizes, Senhor, até os demônios nos obedecem quando usamos o teu nome. Pequeno parênteses, Padre, 72 ou 12 discípulos? Veja, Jesus teve 12 apóstolos, um grupo de 12. A gente pode chamá-los também de discípulos, porque o apóstolo é um discípulo. Mas Jesus tinha uma comunidade um pouco maior já ao redor dele, né? De discípulos, que a gente nem sabe o nome, que não são os apóstolos, mas são discípulos. Certa vez, certa feita, Jesus escolheu 72, não só os 12. Foram em 72 fazer uma missão sem Jesus, e eles voltam contando as maravilhas. Só para a gente não se confundir aqui, 72 com 12 as coisas, fecha parênteses. E aí Jesus diz, vendo toda aquela maravilha, aquele povo simples, pescadores, homens muito simples, fazendo o que Jesus fazia, olha que chique isso. E os fariseus e os saduceus? Nada, né? E Jesus então fala, pai, eu te louvo, o Senhor escondeu a maravilha da fé dessas coisas, dessas malas sem alça aí, desses que se sentem muito sábios e inteligentes. Tão sábios e inteligentes que não são mais capazes de aprender nada. Tão sábios e inteligentes que não são abertos a nada. Mas revelastes aos pequeninos, não quer dizer que o pequenino sabe mais, é que os pequeninos acolhem melhor a novidade que é o Evangelho, a novidade que é Jesus. Gente, se a gente não for pequenino, Jesus não entra no nosso coração. A gente sabe tanto. É que eu acho assim, pai, não que o senhor esteja errado. Mas é assim, é que eu acho que hoje em dia, tipo, é que é difícil discutir, não é, padre? Sabe, é de Deus, Bíblia, Igreja, né? Então, assim, seja pequeno. Tem gente que se sente tão inteligente que ela não consegue aprender sobre Jesus. E aí os pequeninos, e aqui pequeninos eram os mais pobres mesmo, Jesus andou com gente muito simples. Talvez porque não sabem tanto, mas na verdade é porque não são tão chatos, não são tão orgulhosos de si, que cabe dentro deles. A novidade do Evangelho que é Jesus, e Jesus disse, mas Deus revelou aos pequeninos, revelar, né? Tirar o véu, revelar. Os mais antigos revelavam foto, lembra que você tinha que pegar o filme fotográfico e levar pra revelar, tirar daquele escondimento difícil de ver e fica maior, fica mais vivo, fica mais bonito. Deus revela, e se revela, aos pequeninos, né? E aí Jesus vai dizer, ninguém vai conhecer a Deus a não ser o filho, e aquele a quem o filho quis a revelar. A boa notícia, o filho Jesus quer revelar a Deus pra todo ser humano, pra você, pra mim, pra todo mundo. Notícia desafiante, nem todo mundo quer a revelação. Você quer? Precisa ser pequenino. Porque a revelação de Jesus confronta um pouco aquilo que eu, sabichão, sei. Porque o Evangelho é uma novidade e uma verdade, é uma verdade com novidade, e às vezes a minha verdade tá velha. Aí eu preciso da novidade que é Jesus. A boa notícia? Diante desse fato, ninguém conhece a Deus a não ser aquele a quem Jesus revela. Boa notícia, ele quer revelar a todo mundo. Notícia desafiante. Precisa ver se todo mundo quer. Eu quero estar no número dos que querem. Você quer? E aí, olha lá. Jesus, então, vai dizer pros discípulos, só pra eles. Vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Porque eu vos digo, meus amigos, muitos profetas, reis, quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Gente, que graça, que riqueza. É a riqueza maior da vida. Ver e ouvir Jesus. Você já parou pra pensar, meu querido, minha querida, que coisa extraordinária é a fé que você tem? Primeiro, porque muitos reis, profetas, pessoas mais santas do que nós, não puderam nem ver, nem ouvir coisas que hoje a gente pode ver e ouvir que nos é tão acessível. Fico eu pensando aqui, minha paróquia tem 60 anos. Há 60 anos atrás, era uma missa por mês, não tinha um padre fixo, vinha os freios de cavalo no lombo de um boi de carroça lá, não sei da onde. Quantas pessoas, se pudessem, iriam à missa todo dia, mas naquele tempo nem isso tinha. Quantas pessoas tinham, talvez, um coração mais dilatado pra Jesus, mas não tinham as ocasiões que nós temos. Então, primeira coisa da maravilha da nossa fé. Primeiro, porque gente melhor do que nós, não tem os privilégios que nós, que não somos tão bons, temos. Segunda coisa, ser do número desses que veem e ouvem. Porque tanta gente tá vendo, tá enxergando a mesma coisa que a gente, mas não tá vendo com a fé. Tá escutando a mesma coisa que a gente, mas não tá ouvindo com fé. Que graça é ver e ouvir Jesus. Por quê? Porque muitos quiseram e não puderam. E porque hoje, eu tenho que olhar pra minha vida e agradecer. Senhor, obrigado, porque o Senhor revelou pra mim. Faz sentido, tem sabor, é o meu tudo, já não vivo sem. Enquanto que pra tantos outros, aumenta num ouvido, sai no outro. Enquanto que pra tantos, nem chega a entrar num ouvido, que a pessoa nem interesse pra isso tem. Querido, querida, hoje, diante do Senhor, vamos louvar e bem dizer por termos fé. Deus tá dizendo, você é tão feliz por ver e ouvir. Pessoas melhores não puderam. Pessoas hoje não querem. Se eu posso e quero, e consigo ver e ouvir Jesus na palavra, como meu Deus, Senhor e Salvador. Isso é uma graça muito grande. Se eu consigo ver e ouvir Jesus nas coisas e fatos da minha vida, logo, a minha vida não é vazia, não é tragédia, não é desespero, não é ilusão, porque eu o vejo, eu o escuto, nas minhas dores, nas minhas alegrias, nos meus sucessos, nos meus fracassos, nas minhas vitórias, nas minhas cruzes. Então, eu sou feliz, porque quem vê e escuta Jesus na palavra, e vê e escuta Jesus na vida, é muito feliz, é muito abençoado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.